Uma cilada para Roger Rabbit, o filme em quadrinhos, adaptação do Dan Dips, Don Ferguson e Dan Spiegel, galera, para um filme de 1988. Isso aqui é uma raridade, não só porque é uma HQ dos anos 80, da editora Abril, como é uma adaptação de um filme que era parceria da Touchstone com a Disney, coisa que nunca mais vai acontecer. E você tinha ali pela primeira vez no cinema, não pela primeira vez, mas feita de uma maneira mais abrangente, a mistura entre pessoas e cartoons, galera. Então, como está aqui na capa da HQ, que é um frame do filme, eles tentam passar isso mudando traço. Vocês podem ver que as pessoas que no filme são pessoas reais, elas estão com um traço mais, como eu posso dizer, realista, enquanto que os tunes ali tem de fato aquele traço mais cartunesco. Uma belíssima adaptação, que eu recomendo bastante, apesar do tom do filme ser aquela coisa meio politicamente incorreta dos tempos antigos. Está aí uma raridade que você só encontra em Cebo e nunca mais foi publicada. Então, vamos lá. Obrigado.